Oi Ana, explica pra ela aí, que que que... Cara, teve uma votação, rolou uma votação de quem era a menina mais perra da mansão. Quem é? É a miada, meu. Hã? Não, quando eu vi ela, eu vi tudo. Fala pra ele, o que que é perra? Perra? Perra é cachorra. Mas ser cachorra é tipo carinhosa, não é? É ruim. E ela fala da VPA? Sabia não? Sabia não, pô. Que coisa? Não, ele falou que a menina mais bonita da mansão é você. Sério? Obrigada. Meu Deus. Mas ela fala desse jeito mesmo. Como? Eu sou Paraguaia. Ah, não é daqui não. Não. Não é do Brasil não. Ah, por exemplo. E por que que ela chamou a tua atenção, pai? Ah, pois que é, meu amigo, que é linda demais. É que se tiver defeito, é por dentro, que é por fora mesmo. Não tem? Não tem não. É por dentro? É por dentro, alguma coisa no rinho, coração. Ela não tá entendendo. No rinho, no coração. É, porque alguma coisa se tiver, ela tá entendendo eu falando. Tá entendendo. Ela não entende. Entende? Você mandou ele falar isso? Não. Não? É sério. É sério. E ele perguntou assim, qual foi a... Menina que mais chamou atenção. Falei. Aí tu bateu o olho na perna. Para. Meu Deus, me respeita, Tomoro. Ficou tímido, pai? Não, cara. Eu tô admirando a beleza dela. Caramba, Nanol. Você tá admirado, Tomoro. Tá admirado. Obrigada, viu? De nada, viu? O que que você tá fazendo aí, Nana? Tô trabalhando. Eu vi hoje, gente. É o quê? Tá fazendo o diário? Não. É uma publicidade. Eu venho a ver daqui e não tenho que trabalhar, cara. Ficar em casa. Só o cara chegar e olhar. É minha. Mas eu vou te falar uma coisa, pai. Essa senhorita de cabelos castanhos, de aparência meiga, está sendo procurada no país dela. Eu vou bater em você, Tomoro. Tá correndo, eu vou bater em você. Calma, entendeu? É, calma, calma, calma. Explica pra ele por que que você tá sendo procurada no seu país. É que não é verdade. Ele inventa, né? Ele falou que eu tô sendo procurada no meu país porque eu sou golpista. Mas eu não sou golpista, nem sei como se faz isso, entendeu? Nasceu. Nasceu já. Já acabou, já. Não tem mais. É um golpe. É isso, Carol? Que isso, gente? Já é o golpe dela nascer, né? Eu sou a quem recebe o golpe, entendeu? A pandemia, se eu tô passando, o pai da pessoa dessa daqui, Meu filho, tu não tem nem um pau, não. Não, é um cacete. Ih, pai, que eu tenho a voz do Whindersson Luz, já falaram isso? Já. Mas ele é muito parecido com o Whindersson Luz, né? O Whindersson Luz é FGZ. Não, você não... É, pai, eu sou muito fã do Whindersson Luz, eu sou louca por ele. Aí tu vai me comparar com... Não. Não, quando tu chegou, eu falei o quê? A voz compara, meu. Então, agora você tá louca por ali. Não. Não. Não, ainda agora tu falou que... Ó, tu vem lá, pra tá ver, véi. Não, mas tu é a cara... Quando tu chegou, eu falei o quê pra tu? Que eu era a cara do... Então, mas é porque é mesmo, mano. Eu sou doida pra ver isso, mano. Sério. Não, parece que eu ia quebrar o gai, né? Pra quebrar o gai, né? Mas é sério. Tá gostando da mansão, pai? É, só agradecer. Era o sonho mesmo que você tava vendo lá na internet? Você tá um dia aí, o que você achou de bom ou de ruim? De ruim, tem alguma coisa ruim aí, pô? Não. Tudo bom. Tudo de boa. O cara tem que parar com isso, véi. Perra. E se eu entrasse aqui, topasse com ela, chegasse mais na frente, pegasse uma pisa, fosse pra fora, amanhã eu saía feliz. Entendeu o que ele falou? Entendi. Leve ela lá pro Nordeste, pela... Ela foi? Já foi. Já foi? Pra onde? Foi, fui morreu. Daí, Fortaleza? Fortaleza. Fortaleza. Não, ela é Fortaleza, no Nordeste, mas tem um Nordeste mais lá pra dentro, não tá aí? Lá na Caatinga, meu. Lá no Mato mesmo. Eu vou levar ela lá na casa da minha prima. Tem a dor de cavalo? Já. Já. Mas lá no Paraguai, né? Não, foi aqui no... No Teu Fazenda. O Teu Fazenda. Ela já pegou na cobra já também. Na cobra? É. Ela gosta de pegar na cobra. Toguro não me respeita. Mas assim... Cobra, você não pegou na cobra? Ela já tá aí, mano. Na cobra. Fala assim... Uma cobra enorme. Fala assim, ó. Toguro enorme. Fala assim, Toguro me respeita. Toguro me respeita. É, eu vou Toguro. Fala aí. Ela é muito fofinha, né? Ela é. Meu Deus do céu, porque é uma relíquia. Uma relíquia. Não pode pegar chuva, não pode pegar poeira. Não pode pegar chuva, não pode... Não, tá. Como é o nome daquele negócio que faz quando... Vou botar numa bolha? O que que é? É. Tem que botar numa bolha. Tá bom. Ela... É tudo que você falou. E a senhorita do seu lado aí? É bacana. Não, é bonita, é bonita. Fala um defeito, Dal. Um defeito? Ah. Cara, se você olhar dela aí, mata o cabulho. Mata, não mata, pai. Com a olhada, já mata, né? Mata o cabulho. E essa daí? Nossa. E essa, pai? É, é. Tu olhou debaixo, tu começou a olhar pra cima. Não, eu olhei com o rosto dela, cara. Não olhei com as pernas dela. Olhou com o chinelo dela. O que que você acha, pai? Apapou o chinelo dela. Apapou o chinelo dela. Seguinte. Eu tenho uma missão difícil pra tu. A Dani falou que melhorou o shape, que aumentou dois centímetros do glúteo. Vamos medir aqui, pai, rapidão. Checar o shape dela. Checar o shape dela, pai. O que é shape? Shape é essa... Corpo. Ah, corpo. Corpo. Vem cá, pai. Shape. Shapezão. Chama. Tchau, meu filho. Tchau, meu filho. Ei, pai, seguinte. O que que você acha do shape dela? Posso falar a verdade que eu achei... A verdade é verdadeira, pai. De lado, ó, o Dani, fica de lado. Olha isso, pai. Olha pra cá que já vai ser foto de cá, pô. Homem, tu tá desanimado com o quê? Cara, a mulher dessa daqui é linda demais, pô. O shape dela... O peão fica doido. No Nordeste, você já viu alguém assim? Na rua, andando pela rua? Tem. Tem mesmo? Tem, mano. Tem minha bonita lá no Nordeste, é? Não. Tô falando que você já viu. Não é que... Ela é uma atleta, pai. Cinco urinha fina, ó. Põe a mão na cintura da rua, ó, finura. Pode pegar? Pode pegar, meu filho. Você perguntou pra ele? É, eu que mando agora? Tem que perguntar pra ela, pai. Pode pegar? Pode. E o palmo aqui, pai? Dá um ligo. Só encosta assim, pai. Cuidado, cuidado. Cuidado, pai. Só cuidado que queima. E aí? Não, o peão que casamos a mulher dessa daí, ele tá bem casado, viu? Tá bem casado, pai. Eu tinha que dizer que aí ele... Se livrar até do inferno. É, pai? É direto pro céu. Vai ligar. Casou com a anja dessa daqui, meu filho? Ô, anja. Vem meia noite. É isso, pai? Masha? Não, é a mulher arrumada, viu? Eu só te dou a última dica aqui, menino. Obrigado, Dani. Você vai comer churrasco? Um pedacinho. Pai, tu tem que tomar cuidado com duas coisas. Primeiro, não se emocionar. E o segundo, o golpe, pai. Porque essas moé, algumas, roubam sua dignidade. Roubam o store seu. Já já você tá passando tudo que você ganhou pra elas. Então, cuidado com o golpe. Quer que ela vá escada lá? Porra, tu... Quer dizer, pega meu coração, põe uma faca aqui, mano. Pode cortar? Pega, meu coração. Veve mais um pouco. Então, veve mais um pouco. Meu pai falava veve. Masha, pai. Tomou esses cuidados, bem-vindo à mansão. Anota. Dá pra anotar aí na parede o cuidado ou com o golpe? Não dá, mano. Você cairia em vários golpes, né, pai? Ah, mas tu não premiram. Chegou, me lasquei. Que mano. Mas cuidado, já tá avisado. É meu lindo de máquina, a mansão, meu filho. Mas tá avisado, não tá? Não, tá avisado, tá avisado. Depois você não fala que eu não avisei, né? Beleza, vou tomar cuidado aí, né? Vamos junto? É meu lindo de máquina. E aí